A prova da SpaceX de 2020 nos cobrou uma série de assuntos de geopolítica. Perguntou-se sobre Israel, questionou-se sobre a Coreia do Sul. Havia também questões que tratavam da Amazônia, tratavam além da Amazônia do clima europeu. Ou seja, é uma prova bastante conteudista, conforme já dissemos aqui no nosso canal. E atualidades, cai na nossa prova? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal A Espeito à Geografia. Eu sou o professor Eder e vamos comentar um pouco a respeito da prova da SpaceX e o que esta prova nos cobra. A pergunta que lhes fiz e reitero é, e atualidades, cai na SpaceX? Muitos alunos me fazem essa pergunta no pós-prova. Por quê? Os alunos angustiados e dizendo, ah, professor, Israel e conflitos com os grupos da faixa de Gaza, a Jihad Islâmica e o Hamas. Compreendidos por parte israelense como sendo grupo terrorista. Por parte do Irã, entretanto, o grupo Hamas não é assim compreendido. Existem vários debates aí em relação à geopolítica contemporânea envolvendo o conflito Israel e os palestinos, especialmente na região de Gaza tal. Isto faz com que os alunos nos questionem, professor, então, e atualidades? Cai na nossa prova? Cai em atualidades? Pessoal, para nos ater ao exemplo israelense, havia na prova de 2020 uma questão que tratava, sim, do conflito árabe-israelense, só que o conflito árabe-israelense cobrado naquela questão não nos exigia conteúdo do dia de hoje, nem no dia de ontem, necessariamente, mas sim um longo conteúdo histórico que se deve aprender estudando geopolítica de Israel e da região do Oriente Médio. No caso, a questão envolvendo Israel mencionava duas datas que são marcantes na história recente do Estado de Israel. Uma delas é a data de 1967, quando neste momento houve a chamada Guerra dos Seis Dias, quando Israel entra em guerra, claro que respondendo ataques dos vizinhos imediatos. É o caso do Egito e também da Síria, que querem, eventualmente, banir Israel do mapa, toda aquela discussão da formação do Estado de Israel ou não. O fato é, em seis dias, Israel expande seu território, anexa o Sinai, a faixa de Gaza, toda a cidade de Jerusalém e também as colinas de Golã. Esta guerra é compreendida como sendo a Guerra dos Seis Dias. Então, existe uma série de eventos históricos importantes que mexem com a geopolítica do Oriente Médio, que nos foi cobrado nessa prova, ou seja, o assunto pode desdobrar hoje em dia enquanto atualidade, mas é fundamental que se tenha o conteúdo histórico, a formação geopolítica, geostratégica do Estado de Israel enquanto aliado norte-americano no Oriente Médio. E, claro, a disputa territorial geopolítica pura cobrada na nossa prova, sim, mas não necessariamente atualidades, ok? Se nós pensarmos na prova de 2019, houve naquela prova uma questão geopolítica que falava do Brexit. O Brexit nada mais é do que a saída do Reino Unido da União Europeia, que se deu a partir de um plebiscito em 2016. A prova nossa cobrou isso três anos depois, ou seja, os assuntos contemporâneos do dia a dia devem ser observados atentamente, só que com um plano de fundo. Ou seja, é importante que nós observemos o que vai ocorrendo agora, por exemplo, a disputa territorial Ucrânia-Rússia na região do Dombás, guerra, inclusive, quase acontece entre os dois países, mas isso nos remonta a 2014, nos leva à dissolução da União Soviética, à formação do Império Russo, ok? Ou seja, o evento atual tem um respaldo muito grande com os eventos históricos, ok? E por isso é importante que não se atente apenas, ai, professor, às atualidades na prova, mas sim, fiquemos atentos ao conteúdo da geografia, enquanto geopolítica, ao longo do tempo, ok? Só para concluir um exemplo de Israel. Havia ainda, na questão que tratava de Israel, a data de 1973, que é justamente um conflito envolvendo, novamente, Israel, Egito e Síria. Este conflito, quando os países vizinhos a Israel querem reaver seus territórios perdidos, a Península do Sinai, as Colinas de Golã, perdidas na guerra anterior, a Guerra dos Seixas, e desdobrou-se, a partir daqui, o choque do petróleo e tal. Ou seja, uma série de desdobramentos na geopolítica internacional envolvendo conflitos árabes-israelenses. Isto é, geopolítica tem a ver com atualidades? Sim, mas não nos enganemos. Os conflitos atuais entre Rússia e Ucrânia são conflitos potenciais, podem ser abordados na nossa prova, mas dificilmente não haverá assertivas que façam referências ao aspecto histórico que leva a formação fronteiriça a Rússia-Ucrânia, ok? E o que está em disputa ali. Não por acaso, as lives que a gente faz aqui no nosso canal de geopolítica tem duas horas e meia, se deixar, ok? Tem um pouco menos, tem uma hora e quarenta, duas horas, ok? Justamente porque a gente precisa do apoiado histórico para entender o que está acontecendo hoje. Outro exemplo. Na prova, mencionava a formação das fronteiras da Índia. A Índia é uma ex-colônia britânica, quando tem sua independência em 1947, fundou-se dois países ali, Índia e Paquistão. A questão tratava deste assunto de maneira bastante sucinta, mas mencionava a formação fronteiriça e mencionava o Gandhi, que é o líder pacifista, sim compreendido, da formação da Índia contemporânea, enfim. Claro que a questão no enunciado aqui mencionava um evento de 2019, quando nós tivemos de parte a parte derrubado de avião por parte do Paquistão e também da Índia, certo? Em 2020, nós tivemos uma guerra, um conflito de fato entre soldados indianos e soldados chineses na região da Cachemira. Então você tem Índia, disputa pela Cachemira, Índia-China, legal. Isto ocorreu em 2020. A prova cobra a formação fronteiriça da Índia em 2020. Agora, este assunto é de atualidades? É, mas no ano anterior. E, para tanto, é importante compreender a formação fronteiriça entre Índia, China e Paquistão, que se dá especialmente através da disputa pela Cachemira, enfim. Então nós temos que, sim, o conteúdo de atualidades tem que ser observado, mas não significa que não será cobrado também um plano de fundo histórico, tudo bom? Se nós observarmos ali também naquela prova do ano passado, 2020, cobrou-se sobre a Coreia do Sul, a formação da Coreia do Sul, enquanto sociedade que é um tigre asiático como plataforma de exportação. Então é importante olhar para atualidades, mas buscar nos eventos de atualidades o fio da meada do passado histórico, da formação e delimitação fronteiriça, ok? Do desenvolvimento econômico da Coreia para entender por que aquele país é um tigre e como ele se desenvolveu enquanto potência econômica ascendente nos anos 70, enquanto plataforma de exportação de tecnologia. Tudo bem? No fundo é isso. Nós temos que olhar para as atualidades, repito, e observar no contexto histórico como que nós chegamos nas tensões geopolíticas contemporâneas. Espero que tenha dado para compreender. Não se esqueça, respeita a geografia, bons estudos e faça o convite. Vem estudar com a gente plataforma respeito à geografia específico para a prova do Exército e também curso Teorema Militar, curso inteiro para a prova das Forças Armadas. Link na descrição. Até mais. Tchau, pessoal.